Eu nem sequer disse adeus Liguei e estavas ocupada Tu não deixaste Se calhar não querias que eu chorasse Mas... Eu nem sequer disse adeus Eu tenho saudades Vamos lá It's your boy DJ K Sem o teu abraço ou teu olhar pra me guiar Guio no compasso dos passos que ousaste dar Sem o teu braço Foto como um aço disfarço Obstáculos com que me ensinaste a usar Cada arma em forma de palavra Falada, dada com a leveza De quem já conhece a estrada Tu não foste, tu és, tu não viste Tu vês, todos que és, porquês Dessa minha luta Ensemeaste, recolhi, indicaste Eu segui, sem que és, nem porquês Confiança bruta Tua ausência é uma ciência que eu aprendi a amar Tua essência é presença Em meu caminhar Dá-me crença nas vitórias das lutas que irei travar E compensam as horas que viverei Sem castares E sem castares meus sonhos Estes sonhaste por mim Estes sonhos continuam Isto não é um fim Não é um fim Porque estes sonhos continuam Isto não é um fim Falhei um pouco aqui Mas o que eu queria dizer É que isto não é um fim Sempre que me perco fechas olhos Lembro-me do teu olhar Que me prendo e diz-me assim Que isso não é um fim Sempre que me perco fechas olhos Sempre que me perco fechas olhos e Lembro-me do teu olhar Que me prendo e diz-me assim Que isso não é um fim 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 Sempre que me perco fechas olhos e Lembro-me do teu olhar Que me prendo e diz-me assim Que isso não é um fim Sempre que me perco fechas olhos e Lembro-me do teu olhar Que me prendo e diz-me assim Que isso não é um fim Sempre que me perco fechas olhos e Lembro-me do teu olhar Que me prendo e diz-me assim Que isso não é um fim Lembro-me do teu olhar 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 Não, não, não é o fim E essa luta por eternidade nessa vida que é curta Não faz sentido, mas resulta A esperança resoluta diz-me que sempre vale a pena Abrir as asas e voar E o voo tem outro sabor Porque carrega o saber que plantaste em mim Então o que é o fim? Se ainda estás ali